Considerando a proposição P, já foca no conectivo, cara. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão, cliente, fica satisfeito. Juga os itens a seguir. Vamos fazer mais itens, cara. Vamos fazer mais itens, velho. P é uma proposição composta, formada por duas proposições simples, de modo que sua tabela verdade possui duas linhas. Vamos lá. Cara, vou te dar o bizu aqui, velho. Vou te dar o bizu. Pega esse bizu, assistam a aula de tabela verdade, que tem tudo isso lá. Com aquela aula, tu mata, exceto a questão de equivalência até agora dessa aula. Pessoal, sempre que você for achar o número de linhas da tabela verdade, número de linhas da tabela verdade, você sempre vai fazer uma potência 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples, proposições ou frases simples, tá bom? Ou frases diferentes, tá? Proposições simples, você pode declarar como frase ou letra diferente, tá bom? 2 elevado a n, tá bom? Então, se ele fala, olha só, só olhando por item, P é uma proposição composta, formada por duas proposições simples. Cara, se tem duas proposições simples, quantas linhas vai ter? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, se tem duas proposições simples, ela vai ter 4 linhas. Mas a questão afirma que tem duas linhas. Cara, não precisa nem olhar nada. O item já tá errado. É óbvio que eu vou olhar com vocês, mas o item já tá errado. O item já está errado. Acabou. O item já tá errado. Pegaram a visão da maldade? Isso é céspede, meu filho. Pegaram a visão da maldade.